Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns pensamentos e citações de Joe Vitale se você gosta desse tipo de assunto já deixa aqui o seu like se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber todos os vídeos Joseph Vitale ou simplesmente Joe Vitale é um reconhecido professor espiritual e escritor americano de dezenas de livros ele ficou muito conhecido por participar do documentário O Segredo em 2006 atualmente é um dos mais conceituados e reconhecidos espiritualistas americano possui notáveis participações em filmes e um reconhecido trabalho comunitário nos Estados Unidos ele é também conhecido como como um músico com cerca de 15 álbuns com seu nome Joe Vitale é o criador do programa coaching de milagres que surgiu para ajudar pessoas comuns a utilizarem conceitos da lei da atração em seu dia a dia ele trabalhou na operation e é um programa que oferece assistência mental e financeira com o objetivo de diminuir a falta de moradia nos Estados Unidos a principal estratégia dessa organização é aliviar a pobreza usando a lei da atração e agora eu vou compartilhar com você 45 citações de Joe Vitale que o ajudarão a atrair mais sucesso um objetivo deve assustá-lo um pouco e excitá-lo muito você pode ter fazer ou ser o que quiser e é muito importante que você se sinta bem porque esse sentimento bom é o que sai como um sinal para o universo e começa a atrair mais de si mesmo para você portanto quanto mais você se sentir bem mais atrairá as coisas que o ajudam a se sentir bem e isso levará cada vez mais alto a inspiração lhe dá um desejo a decisão faz disso uma intenção a ação torna isso real e quando você aprecia o que tem recebe mais quando você está neste momento sentindo gratidão por este momento você realmente aumenta seu sinal vibracional para atrair mais coisas pelas quais ser grato a gratidão é absolutamente a maneira de trazer mais a sua vida e esteja perto de pessoas que podem manter sua energia e inspiração em alta embora você possa progredir sozinho é muito mais fácil quando você tem apoio e tudo que você procura e tudo que você experimenta tudo está dentro de você se você quer mudar alguma coisa você o faz por dentro não por fora a ideia toda é responsabilidade total não há ninguém para culpar é tudo você o universo gosta de velocidade não demore não duvide quando a oportunidade estiver presente quando o impulso estiver presente quando o empurrão intuitivo de dentro estiver presente acha esse é o seu trabalho isso é tudo que você tem que fazer e se você não tem dúvidas e medos quando persegue um sonho então você não sonhou grande o suficiente tudo que está ao seu redor agora em sua vida incluindo as coisas das quais você está reclamando você atraiu lembre-se o dinheiro sempre corresponderá a sua mentalidade o que quer que você escolha acreditar será o conceito que irá percorrer sua mente sua riqueza está escondida sob a mesma coisa que você tem medo de fazer é hora de enfrentar seus medos e agir espere milagres e negamos a nós mesmos o menor conforto ou prazer mesmo que custa apenas alguns dólares este não é um gasto próspero a prosperidade diz que você pode comer pimentões vermelhos em vez de verdes não se trata de gastar tudo que você ganha mas aproveitar o que você gasta sem se sentir culpado por isso os sentimentos e emoções positivos que os gastos prósperos trazem é o que atrai coisas mais positivas em sua vida e se você não se importa com as pessoas ao seu redor ou as trata como se elas não importassem você interromperá o fluxo das possibilidades isso inclui sua prosperidade financeira criar um veículo para o bem pelo qual você se sinta apaixonado é o passo final para a verdadeira prosperidade não se apoiar no passado aprenda com ele e siga em frente pelo que você é grato agora a gratidão pode mudar sua energia aumentar sua vibração e tornar todos os seus próximos momentos ainda melhores quando você resiste a fazer o que sabe que precisa ser perfeito é difícil encontre uma maneira mental de se divertir e apenas faça e é fácil se você quer tomar consciência de seus pensamentos quer escolher seus pensamentos com cuidado e quer se divertir com isso porque você é a obra-prima de sua própria vida você é o Michelangelo de sua própria vida o Davi que você está esculpindo é você e você faz isso com seus pensamentos e as pessoas precisam de incentivo para agir o que você está pensando o que você focar agora tenderá a entrar em sua vida um pouco mais tarde a verdadeira prosperidade é um presente que você merece e não importa o que alguém diga é um presente que está disponível para você agora mesmo e tentar mudar o exterior é como ver seu rosto sujo ou barbado no espelho e tentar fazer a barba ou limpar o espelho nossas crenças estão criando nossa realidade e os pensamentos estão enviando aquele sinal magnético que está atraindo o paralelo de volta para você quanto mais claro você for mais rápido você manifestará e começa a declarar quem você quer se tornar e logo as palavras se tornarão fatos e seu ódio é uma energia intensa que atrairá mais da mesma energia e você quer tomar consciência de seus pensamentos e escolher seus pensamentos com cuidado porque você é a obra-prima de sua própria vida e pergunte a si mesmo o que você faria mesmo se nunca fosse pago essa é uma pista do que você deve fazer e claro encontrar uma maneira de ser pago por isso desconfortável não significa ruim desconfortável significa simplesmente que você está fazendo algo que nunca fez antes e o único propósito do dinheiro é expressar apreciação e ao longo prazo nenhum indivíduo prospera além da medida de sua fé o dinheiro não tem crenças sobre você você tem crenças sobre dinheiro inspiração receber uma mensagem do divino e então agir de acordo com ela a intenção funciona e traz resultados a inspiração funciona e traz milagres qual você prefere quando você sentir que já tem o que deseja então atrairá o que deseja na verdade você já tem apenas sinta agora e sinta isso real se o futuro é cocriado a partir do que você faz hoje você age por medo ou fé você pode escolher quando todo mundo começa a viver do seu coração e vai atrás do que quer elas não vão atrás das mesmas coisas essa é a beleza disso nem todos queremos bmw não queremos todos a mesma pessoa nem todos queremos as mesmas experiências nem todos queremos a mesma roupa nem todos queremos preenche o espaço em branco a maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode alterar sua vida alterando suas atitudes você não precisa ter mais nada para ser feliz agora você pode escolher ser feliz você pode ser o melhor trabalhador o mais inteligente em sua área uma pessoa que ganhou prêmios por sua dedicação e excelência mas se você não deixar as pessoas saberem sobre seus talentos elas nunca ligarão para você e nunca pedirão sua ajuda você criou este momento a partir do que pensou e sentiu três dias atrás o que você está pensando e sentindo agora criará seus próximos momentos você está bem com isso você sempre consegue o que inconscientemente acredita e espera bem essas foram as 45 citações de joe vitale para ajudar a expandir sua consciência e mudar sua vida se você gostou deixa aqui o teu like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos aproveite e assista um dos dois vídeos que vai ser indicado aqui no final desse vídeo tenho certeza que eles podem somar com este conhecimento e te ajudar a melhorar sua vida aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve e aí 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 e aí